É, patrão, tá difícil da gente entrar para as escolas, não está? Nobre, se você quer trabalhar de vigilante em escola, se for essa a sua pergunta, eu indico você fazer um curso de especialização voltado exclusivamente para a escola. Nós temos o curso Táticas e Técnicas Escolares, que ele é tanto voltado para a parte operacional, mas também para a parte de gestão do serviço. Você pode ser um gestor, trabalhar, saber administrar, comandar ali toda a equipe de segurança. Então, isso chama a atenção das empresas, ajuda você a ocupar essas vagas aí, que cada dia que passa, mais escolas estão colocando vigilante. Logo, já tem uma lei que já passou na primeira etapa para ser aprovado, colocando obrigatoriamente vigilante em todas as escolas. Quer desconto no curso Táticas e Técnicas Escolares? Quem quiser, chama aqui no privado, pede seu desconto que eu mando para você agora. Qual a sua opinião de empresa que só contrata por peixada e indicação política? Para mim, a opinião é que a empresa tem a liberdade de escolher qual o melhor procedimento para ela poder trazer um profissional para trabalhar com ela. Bem, essa questão de indicação, eu já dei minha opinião sobre isso. Cara, não é assim que funciona, tá? Indicação política é pior ainda. Isso aí já deu muito problema para muitos políticos e empresas, porque é questão de corrupção. Então, as empresas não querem estar ligadas a isso. Isso acontece, pode acontecer, com certeza ainda acontece. Mas diminuiu bastante é para empresas que têm serviço com contratos públicos. Mas, cara, a empresa, ela quer o melhor para ela. Contratar um cara só porque ele é amigo de alguém, isso aí dá muito problema para a empresa. Então, a empresa, ela quer alguém que realmente sabe fazer o serviço, está preparado para que ela vá. Como posso me destacar nos três primeiros meses de Vigão? Cara, não tem mistério. É você chegar no seu horário, ser um vigilante comprometido, fazer tudo que a empresa pedir. No começo é muito importante, no começo a empresa vai te sugar. Ela vai ver, ah, tem um novato aí, vai mandar você fazer isso. Então, não custa nada. Faça as isso ali para você passar bem ali no período de experiência, né? Seja um cara tranquilo com todo mundo, com seus colegas de trabalho, né? Nunca chegue atrasado, conforme eu te falei. Não seja aquele cara sorridente o tempo todo, faça o seu trabalho com seriedade. Isso vai te ajudar a você passar muito bem nos seus três primeiros meses aí e se efetivar. Colega está fazendo o ato sexual em serviço. Avisa a empresa ou deixa a bomba estourar. Nobre, olha só, você está ali no seu posto de serviço para evitar que crimes ocorram ou algo do tipo disso aí ocorra. Então, você tem que evitar que o seu colega faça isso também. Se você não evitar que ele faça isso, você está sendo cúmplice. Você está vigiando para ele poder fazer besteira. Então, não é nem questão de avisar a empresa. Você pode avisar para ele, não faz isso, senão eu vou ligar para a empresa. Porque se ele está fazendo, você está sabendo. Você vai ser cúmplice disso aí. Então, cara, não vale a pena você correr esse risco. Amizade nenhuma vale a pena para você participar de algo que o cara está fazendo, que é errado no seu posto de serviço, onde você deveria evitar que isso ocorresse. Então, não deixe. Bom dia, guerreiro. Para que serve a biometria do vigilante como faz? Nobre, a biometria simplesmente é mais uma forma de te identificar. É uma identidade. Quando você chegava lá, não sei se é da sua época, tinha que você colocar a sua digital ali no documento de identidade. Então, é mais uma forma de te identificar, porque a sua identidade, a sua digital, ela é única. Bem, como é que faz? Embora que lá no site da Polícia Federal tem lá um link para você poder agendar, fazer a sua biometria, isso aí vai ser feito quando você for fazer a sua reciclagem e a escola de formação vai fazer esse agendamento. Nobre, fiz vários cursos seus e chamei a atenção de uma empresa, mas querem me colocar como fiscal de piso. Show de bola, Nobre. O seu currículo já está chamando a atenção das empresas. É aquilo que eu falo com todos os meus alunos. O sucesso é quando a oportunidade encontra o preparo. Vai chegar a oportunidade para você. Assim que surgir uma vaga, o seu currículo vai chegar na mesa lá de quem vai estar contratando e você vai ter grandes chances de ser chamado devido a ter um bom currículo. Então, é só o começo. Já foi a primeira oportunidade. Você viu que realmente funciona e chama a atenção das empresas. Logo, logo, aparecendo a oportunidade de vigilante, você vai conseguir a sua vaga. QAP, Guerreiro. O vigilante pode se candidatar a Cipeiro na empresa onde ele faz a vigilância. Nobre, você pode se candidatar a Cipeiro na sua empresa de vigilância, não onde você presta serviço. Se você presta serviço no shopping, lá o shopping está fazendo a eleição de Cipeiro dos funcionários deles. Você pode se candidatar para a sua empresa de Cipeiro. Bom dia, Guerreiro. Por que em grandes eventos os vigilantes não usam armas se base do curso é do vigilante? Nobre, o curso de vigilante, ele te capacita a usar o armamento. E ter o curso de vigilante te qualifica a poder usar o armamento. Agora, se vai usar o armamento ou não, isso aí é a escolha do cliente. O cliente, talvez, só queira mesmo a presença do vigilante ali e não quer arma de fogo no seu evento. Isso aí fica a critério do cliente, ok? O seu curso é para te qualificar e te autorizar a usar o armamento. Agora, se vai ter ou não, a escolha do cliente. Nobre, só você para se candidatar e vira deputado federal. Aí, nosso porte de arma sai. Será, meu nobre? Quem sabe um dia, né? Ainda não está nos meus planos, mas obrigado aí pela observação. Bom dia, guerreiro. A empresa está atrasando o VL e pagando o salário quase dia 10 do mês. Aquilo que eu sempre falo, meu amigo. A empresa já está dando sinais que ela pode quebrar, pode te abandonar e vazar e você não receber nada. Então, aproveite que você está trabalhando, guerreiro. Faça bons cuidados de especialização ali para você ter um bom currículo, chamar a atenção. Primeiro emprego que você pegar, você perde conta dessa empresa aí. Porque é melhor você perder, pedir conta e perder ali o fundo de garantia, né? Perder não, deixar de tirar o fundo de garantia e pegar sua multa, do que ela pegar, você chegar um dia para trabalhar e a empresa não existe mais. Quebrou, foi embora e te deixou na mão. Então, não corra esse risco. Procure um novo emprego que essa empresa aí, a qualquer momento, tchau para ela. Vigilante pode bater em alguém fora do mercado? Aí, está doido querendo dar a voltinha com você, hein, motor? Meu amigo, nem fora do mercado, nem dentro do mercado. Vigilante não bate em ninguém, cara. O que acha sobre trabalhar no monitoramento? Cara, acho muito bom o emprego, qualquer trabalho nobre, ele é digno. O monitoramento, se você for um vigilante que vai trabalhar no monitoramento, você tem muitas vantagens, você vai trabalhar sentado, na grande maioria das vezes, né? Ar-condicionado, que não é para você, é para proteger os equipamentos ali, né? Aumentar, manter eles mais refrigerados para não estragar, então você acaba se beneficiando disso. Muitos lugares pagam um adicional para quem trabalha no monitoramento e quem quiser um desconto do curso Operador de Vídeo e Monitoramento, mais completo do Brasil, chama aqui, que eu mando para você agora. Agora é um excelente curso e chama muita atenção das empresas, porque a grande maioria dos locais onde você vai trabalhar é monitorado por câmeras. Já trabalhei em três bancos e nenhum deles me passou o plano de segurança, está certo? Está certo, nobre. O plano de segurança obrigatório que o banco tem que ter, ele é apresentado à Polícia Federal. A Polícia Federal quer ver ali o plano de segurança, onde você apresenta três barreiras até o criminoso chegar ali ao dinheiro. A primeira barreira é a porta de vidro, a porta blindada ali, a segunda o vigilante, outras são câmeras e etc. Então, o botão de pânico também conta. Então, esse plano de segurança obrigatório não é para a empresa de segurança, é para apresentar à Polícia Federal o que você fez para evitar assaltos naquele banco, ok? Extra R$ 80,00. Se não aceitar, corta ou boa permanência. Justiça ou sindicato? Nobre, se você estiver sentindo que você está sendo tolido dos seus direitos ou estão... Você tem direito a alguma coisa, você tem total direito de acionar a justiça. Mas, quando você está trabalhando, é bom você seguir as etapas. Procure primeiro o sindicato, porque talvez ele possa resolver sem você ter que se desgastar com justiça, que às vezes demora, você vai ter que ir lá várias vezes, chegar lá a dia, né? E aí você tem que ir de novo. E às vezes você está em outra empresa e você tem que sair do serviço para ir em audiência. É um desgaste. Então, às vezes o sindicato resolve mais rápido para você. Então, tenta primeiro o sindicato. Se não teve jeito, você achar que ainda vale a pena, procura um advogado especialista e entra na justiça. Bom dia, nobre. Vigilante dormiu no posto e aconteceu um roubo. É motivo de justa causa? Nobre, justa causa é interpretativa, né? Por isso que muitos vigilantes entram na justiça e conseguem reverter, porque o juiz interpreta que aquilo ali não foi motivo da justa causa. Mas, olha só, vamos interpretar aqui. Um cliente, ele paga ali 22 mil reais em um posto 24 horas para ter segurança. E aí, o vigilante dorme e entram lá e roubam ou furtam alguma coisa na empresa que você pagou para ter segurança. É uma quebra de confiança muito grande e pode sim caber justa causa, tá? Se você vai conseguir reverter isso na justiça, já é outros 500, já são outros 500. Mas cabe sim justa causa porque é uma quebra de confiança. O vigilante foi pago para estar ali acordado, protegendo o patrimônio. Aí ele está dormindo e roubaram. Então, não adiantou nada ter o vigilante. Porteiro pode fazer ronda se não onde denunciar? Porteiro não faz ronda, nobre. Porteiro, o nome do porteiro já diz o que ele faz. Ele é porteiro. Ele trabalha na portaria fazendo controle de acesso. Ele não faz ronda. Se ele fizer ronda, ele não está fazendo trabalho de porteiro. Ele já está fazendo trabalho de vigia, de vigilante. Esses aí fazem ronda. O porteiro não. O porteiro trabalha aí exclusivamente. Onde denunciar? Sindicato, Ministério Público do Trabalho. Você pode procurar advogado e entrar com a ação trabalhista por danos morais, porque eles estão fazendo desvio de função com você e etc. Então, segue esse caminho aí que eu te passei. Qual o estado que o vigilante é melhor remunerado? Nobre. Onde o vigilante é melhor remunerado no Brasil é no Distrito Federal, ok? É em Brasília. Lá tem o maior salário de todo o Brasil. Bom dia. Quando faço extensão, preciso atualizar a CNV também para constar na CNV extensão? Se você for trabalhar nessa extensão, sim. Se você for promovido para escolta armada, aí vai ter que atualizar ali a sua CNV para constar na CNV que você tem escolta armada. Agora, se você estiver no patrimonial e nada mudou, simplesmente você só fez o curso, você pode aguardar a CNV vencer e a empresa tirar. Ah, mas Edila, eu quero ter minha CNV atualizada. A empresa não vai ter obrigação de pagar para você. Mas você pode entrar lá na Vale, a empresa Vale, a escola Vale, que ela tira para você a CNV. O link está lá no nosso perfil. Você pode dar entrada na sua CNV. Bom dia, nobre. Por que o supermercado não tem vigilante armado e só tem agente de prevenção? Nobre, o correto, todo supermercado que queira ter o agente de prevenção, ele tem que ter o vigilante para poder fazer revista, tá? Tem nada de errado ela ter o fiscal de loja, o fiscal de piso, mas ele não pode fazer revista nem abordagem. Ele não pode parar alguém para abordar, ok? Quem faz isso é o vigilante. Já teve vários supermercados que tiveram problemas com isso com a Operação Segurança Legal da Polícia Federal. Então, ele tem que ter o vigilante também para poder fazer abordagem. O fiscal não pode fazer isso. A questão de por que que coloca o vigilante desarmado é porque eles querem ali, naquele momento, apenas o primeiro degrau ali do escalonamento do uso progressivo da força, que é a presença do vigilante que já inibe muita coisa. A pessoa que anda ali para furtar, ele olha, tem um vigilante ali, ele olha, opa, aqui não, vou em outro. Então, é isso que eles querem, prevenir o máximo possível sem assustar o cliente. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri